Eu tô fome, 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 agora eu tô fome. Você se machucou aquela hora? Não, eu sou professora de inglês, comentarista esportiva, não me foca. Sou mãe, tenho uma experiência, assim, de me machucar flé. É, foi pesado, então vamos pra pergunta diretamente. Alguma coisa, você andou meio que subrando palco, o vereador, o vereador, o que eu disse, sabe? O que eu disse, duzentas, meu filho. Duzentas e uma, agora. Duzentas, você tirei todas, né, que eu precisava dizer. É que, os projetos na Câmara, na Assembleia Legislativa, qualquer pessoal, eles não vão agora em função da importância, da audiência. Olha, esse projeto aqui é super importante, tô bom com aquele primeiro? Não é assim que tem que terminar a ordem. E o projeto não é aprovado porque ele é bom, necessariamente. Às vezes o projeto é muito bom, mas ele só é votado porque foi feito um acordo em que houve um benefício para as duas partes. Esse benefício faz a gente ter para a cidade toda, ótimo, para que seja, né? O projeto é bom, mas os dois projetos são bons. O problema é que tem gente, às vezes, os parlamentares, os vereadores do Estado, os representadores, podem dizer para o governo que esse projeto é muito bom, mas eu não vou votar para o acordo dele se for contemplado. Agora, eu nunca tinha ouvido isso antes, foi a primeira vez, essa semana, agora. Pois é, não só tinha ouvido, como já desconfiava. Não, mas não só nem desconfiava, porque isso é dito na tribuna da Câmara, os vereadores dizem. O prefeito quer aprovar o projeto? O prefeito vai ter que vir para você com gente, pô. Mas você nunca tinha ouvido, era alguém dizer isso completamente? Agora, você não está com medo que, uma vez que você falou isso, agora, em vez de cabelo eleitoral, você tem que andar com dois, três anos. É, não, não tenho que andar com segurança, não tenho medo, não. Fico em estado, só para tratar e tal. Ou assim, você só pode falar que existe uma entidade de corrupção que nem todas as trocas a gente parlamentares do Poder Ejeitivo são coisas da forma correta, da forma lícita, sabe? Atendendo minimamente ao interesse público, você não tiver impressões digitais, sabe? Então, diga os dones, diga os dones, sabe? Tem alguns lá no Supremo. Então, dá, sim. Mas depois da denúncia, agora, você vai ter mais inimigos que a gente trouxe? Não, com certeza não. Com certeza, eu tenho muitos eleitores, porque a gente não pode achar que todo mundo... Muita gente concorda, acho que é que mesmo, inclusive eleitores. Ninguém lá na chambora vai te pegar na hora da semana? Inclusive eleitores. Tem bastante feio lá para eleitores aí. Mas tem eleitores, é importante, tem eleitores. Quem concorda com esse negócio? Você vai falar, quero que você me dá... Tá, você vai me dar o que em troca? Eu falo, bom, tá o meu trabalho. Você vai falar, você quer saber da direção do nosso? Não, eu quero saber o que é. É por mim. Tô com problemas quilos, empregar, tal. Então, nenhum eleitor pode se submeter a esse método de... Eu te ajudo, 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 eu te devo, 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 eu te devo. Não, eu só vim aqui falar, porque eu me preocupo. Vocês não trouxeram um presente hoje? Não, tá vendo? Olha lá, os candidatos querem falar com a gente, só... Quer ver o que eu vou fazer por eles, se o presente convocar? É uma lente! Ah! Ah, não, eu só vim aqui falar, porque eu tô preocupado. Inclusive, você te dá um tolo, cuidado com o seu cadastro, faz uma... Ah, isso é importante. Não vai sair, não vai sair. Não vou te capacete, tirar a casa com o... Sim, bobear de carro forte daqui. Não, não. Obrigado, boa sorte.